tudo bom com vocês? espero que sim né? no vídeo de hoje vou mostrar como é que já tá aquelas galinhas embaixo da casa e outras coisinhas mais tá bom pessoal? acompanha o vídeo aí aqui pessoal ó, o pé de araçaúna já começou a dar algumas florzinhas de novo tá vendo? já tá dando umas florzinhas tem muito pedãozinho mas tá bem pequenininho aí não dá pra ver direito ali ó, tá vendo? o pedãozinho dele ali ó mas lá em cima na ponta já tem bastante florzinha porque não dá pra ver direito por causa do sol né? tá vendo? esses dias tudo aqui no Espírito Santo tava chovendo, choveu bastante mas hoje ó olha como é que já amanheceu o dia limpinho, limpinho, limpinho o pé de mamão ó já acabou o ciclo dele, não tá dando mais mamão tem uns bem pequenininhos lá na ponta mas não vai vingar não, não vai pra frente não ó tá vendo? aí o ciclo dele já acabou aqui o pé de limão galego ó tá crescendo devagar só que ele deu pulgão preto e tem bastante ó tem que fazer um remedinho pra passar nele diz que é bom óleo vegetal com detergente e água no caso 10 ml de óleo vegetal 10 ml de detergente né? e um litro de água aí mistura põe no borrifador dá umas borrifadas aí aí melhora né? só que aqui é difícil achar óleo vegetal aonde eu moro mas vou dar uma pesquisada ver se eu consigo outro outro tipo de remédio pra poder passar mas deve ter sim e o murinho tá aí ó aqui já embaixo da casa fica meio escuro pessoal porque tá cedo ainda mas depois clareia bem aqui debaixo agora são 6 e meia da manhã olha o tamanho da galinha já elas estão todas pra cá frango aí né? olha o tamanho que já tá aí já tá cantando já hein? já não é mais pintinho já é galinha mesmo galinha e galo mostrar pro lado de cá fazer muita coisa não pelas mãos é hoje elas não tão querendo aparecer não tá vendo pessoal? olha o tamanho que já estão olha só esses dois galos que estão aqui dentro no caso esses dois aqui nós já vamos engordar ele pra poder comer pessoal vou passar por aqui abrir a portinha aqui olha o tamanho eu não vou abrir a portinha não mas olha o tamanho que já estão já estão pesando 3kg cada um aí no caso esses dois aqui esses dois aqui nós já vamos já estou engordando ele pra poder comer né? coloquei eles aqui dentro ontem o comedorzinho aí ficou até legalzinho o comedor fiz um outro ali mas o outro que eu fiz foi de tubo PVC mostrar vocês aqui tá vendo aí? tá vendo aí isso aqui eu fiz de tubo PVC ó fiz maior né peguei uma bacinha da minha filha quase me bateu mas tudo bem é assim mesmo pessoal cerrando mais esse vídeo na graça de Deus espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixem aquele joinha ativem o sininho compartilhem nas redes sociais até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe